Eu sei que você tava esperando esse vídeo, então tô aqui pra trazer pra vocês aí a notícia mais esperada do momento, né? Que é sobre a HASH e o teto, tá ligado? Peço desculpa a vocês, qualquer barulho no fundo tá fazendo uma obra aqui em casa Hoje nem era dia de gravar, eu não poderia gravar, mas eu preciso gravar esse vídeo pra vocês Vou mostrar pra vocês todos os outros pontos que outros canais aí não mostraram Sobre o pessoal ter ido buscar o teto lá dentro da casa que ele tava curtindo O pessoal da HASH Produções aí e tudo mais Pra quem não sabe, essa polêmica aconteceu no dia de ontem, tá ligado? Onde muitas pessoas e vários outros rappers foram atrás do teto, tá ligado? Cobrar eles sobre o dinheiro que não foi pago em relação à época que ele saiu da HASH Produções e foi pra 30 pra 1 Aquela polêmica toda de tempos atrás foi revivida nesse presente momento, tá ligado? Vamos trazer essa notícia pra vocês, então se você quer divulgar no maior canal de trap do Brasil Que é o canal Marcos dos Anjos, chama lá no e-mail Marcos dos Anjos, contato, arroba gmail.com Fecha seu react, sua história, sua divulgação e tudo mais com a gente Já contamos com mais de 1 milhão de seguidores lá no Instagram e quase 1 milhão e meio aqui no YouTube E vamos mostrar pra vocês aí o que a gente tem a falar dessa polêmica Que tem muita coisa que outros canais não mostraram e hoje a gente vai mostrar pra vocês Beleza? Então é isso, se quiser chamar lá no site também pode chamar lá Beleza? Bora falar pra vocês dessa visão aí que a gente tem bastante coisa pra dizer agora E lá no meu site, rapaziada, você pode saber todas as notícias do mundo do trap também Lá agora tem tudo, beleza? Notícia e tudo mais Marcosdance.com.br Você vai acessar e ficar antenado em tudo Tanto notícia gringa quanto também notícia nacional Beleza? É o link na descrição que também já acessa lá e não perde tempo de acompanhar tudo O contexto é o seguinte A REST Produções juntamente com alguns outros integrantes lá, né? Pra quem não sabe, o Jovem Dex, REST Produções e tudo mais Vocês sabem disso, essa polêmica Mas parece que o Jovem Dex não tava, tá ligado? Foi lá cobrar o teto, tá ligado? Numa casa que ele tava tirando lazer na Bahia Tá ligado? Juntamente com outros rappers, né? Vou deixar passar essa sequência de vídeos aí agora Que mostra o pessoal chamando ele de peidado, de não sei o que E tudo mais E até o momento que buscam ele dentro da casa, tá ligado? E já chegam fazendo histórias, essas paradas, tudo Eu vou deixar passar pra vocês aí agora Que, mano, vai passar a visão pra vocês aí da questão, tá ligado? Aí, Tex Chegamos na Bahia Bora, vem Pra quem não entendeu o contexto da polêmica, basicamente é o seguinte, né? O teto, ele foi pra 30, pra 1 Que é a gravadora do Matuê E a REST Produções, basicamente, exigiu Que todo o tempo que eles investiram dentro do teto, tá ligado? Eles fossem reembolsados por isso Coisa que nunca aconteceu Porque não tinha contrato, nem nada do tipo, beleza? E agora Pela ideia deles, eles foram cobrar na rua A parada, tá ligado? Eles foram literalmente dentro da casa lá do teto E que ele tava passando meio que um final de semana Com um rapaziada e outros rappers, né? O Rade e outros artistas, o Will E cobraram nessa situação E, mano, bagulho é o seguinte Pra que vocês entenderem a parada, tá? Vou falar pra vocês o que alguns integrantes da REST Produções postaram, tá ligado? No Twitter após essa polêmica, tá? O Brandão, né? Que é um dos artistas aí Que, por exemplo, soltou a música Obama Juntamente com o Jovem Dex Postou o seguinte, tá ligado? Lá no seu Twitter Bate de frente, porra, tu não é homem? Como se fosse uma zoeira Tá ligado? Em referência ao que? É a música do teto, né? Cês tá ligado? M4 e tudo mais E postou várias risadas E, mano, vários bagulhos Nós que mandamos nesse bagulho e pá Mas eu vou falar pra vocês uma parada interessante Que ele postou aqui, ó Ele postou o seguinte, ó Conheci o teto há uns 2, 3 anos atrás Nós trocavamos uma ideia de música Até que passou um tempo e a gente perdeu o contato Daí voltamos a trocar ideia Depois que ele entrou pra REST Depois desse tempo, trocando ideia Eu gravei nota azul e Paypal Mostrei a ele e ele pulou Uns caras que passam a perna nos outros Sugam ideias de quem vem realmente da lama Vem querer meter marra na internet E a gente tem que ouvir? Não E xingou um palavrão, tá ligado? E automaticamente deu continuidade dizendo o seguinte, ó Eu não tô falando que sou nada, família Apenas tô jogando a real pra vocês Sou cheio de amor do coração Todo dia a galera me pergunta dessa tetei Blá, blá, blá Eu vou revelando E postou um story também que eu vou deixar passar pra vocês aí agora Pra vocês terem noção Então, tô vendo a galera aí falando que a gente foi covarde, certo? E eu vim aqui esclarecer pra vocês, mano Que em nenhum momento a gente foi covarde com ninguém A gente chegou com seis negros no lugar que tinha quinze pra mais pessoa Certo? Chegamos pra trocar Depois ele postou o seguinte, ó Quinze é igual a seis agora Os kidzins se fazendo de surdo e os liopanelinhas se fazendo de cego Tá ligado? Basicamente fazendo uma referência de que eles chegaram em seis pessoas contra quinze pessoas do teto Tá ligado? Que estavam lá Ou seja, quinze contra seis E coisas do tipo A HASH Produções também foi lá no seu Instagram e falou bastante coisa, tá ligado? É... Na cena E postou bastante paradas sobre tal situação, tá ligado? É... Eles mandaram o seguinte É o trap mesmo, tá ligado? Literalmente E depois postaram o seguinte, ó A diferença é que nós é real Vocês gostam de tretinha de internet? Agora assumam o de vocês Nossos fãs que nos desculpem se não gostaram da atitude Mas a HASH é rua e resolve a das tretas de internet na rua Se vocês não estão acostumados a isso, paciência Fica aqui que nós entendem Fica com nós que entende É... E depois eles... As respostas do Twitter não foram nada interessantes pro lado deles, tá? Basicamente dizendo o seguinte, ó Nós chamamos de inveja, é isso? O cara respondeu, tá ligado? E aí o outro cara colocou assim É... Rua 30X1? É... Que rua é essa? Estão passando vergonha Alô, prara o moleque Vai pro Manamã, não cria É, eles são rua, pai Respeita a rua de condomínio E outra coisa Não tinha contrato Vocês foram irresponsáveis Faltou o profissionalismo E agora que o moleque tá com números que vocês não batem São revoltados Pra mim isso é inveja Tá ligado? Aí um até postou um bagulho que eu dei pala Troca o nome da HASH 30 contra 1, tá ligado? Dei pala, mano Mas mano A situação é a seguinte Família, aconteceu tal coisa, tá ligado? No bagulho E tem muita gente cobrando, né? A HASH por ter ido em cima do cara De uma forma, vamos dizer assim Que desrespeitosa, tá? É... Do nada e tudo mais E automaticamente ali É... Vamos dizer assim que Fazendo medo no moleque Coisas do tipo Ah, mas o cara fala isso na música Entendeu? Não, não, não Vocês viram os stories Como é que foi a situação Mas aí a gente vai estar soltando um vídeo pra vocês De um áudio que foi vazado Beleza? No qual mostra É... Como o Teto reagiu sobre isso Tá ligado? Esse áudio ainda não foi postado aqui no YouTube E acho que vai ser com exclusividade Que a gente vai postar essa parada pra vocês Tá ligado? E mano Eu quero que vocês comentem aqui embaixo sobre isso Tá ligado? Passa a visão de vocês sobre esse assunto Ela é muito importante aqui no canal E... Mano Tem muita gente comentando sobre isso na internet Tá ligado? É... Eu, mano Vou ser sincero pra vocês Me impressionei bastante Nem trouxe esse vídeo ontem Tá ligado? Porque eu falei Véi Vou deixar surgir mais notícias sobre a parada Pra eu poder É... Falar, tá ligado? Sobre o assunto Porque realmente Muita gente já tava esperando isso aqui no canal Pra falar Sobre essas paradas Tá ligado? E mano É isso Comenta aqui embaixo Quem vocês acham que tá certo A 30... A... A 30 contra 1 foi roda Tá ligado? A HESH E ir cobrar Tá ligado? E algo do tipo Vocês acham que ele está certo? Ou... Mano Quem tá certo na verdade É o Teto que ficou na sua Não postou nada Nem nada Tipo até o presente momento Tá ligado? Se eu não me engano O Teto não postou nada Aí Tá ligado? Ó E o Teto O Teto não postou nada No Instagram de ontem pra hoje Pra vocês terem ideia Tá ligado? Então é isso Eu quero que vocês comentem aqui embaixo Sobre essa situação Passa sua visão aqui embaixo Eu quero saber o que vocês têm a dizer Morou? E o Teto não postou nada